Oi, eu sou a Paola, eu tenho 29 anos, eu sou a mãe do Miguel, de 10 meses, e da Eloá, de 5 anos. Eu vim aqui pra falar do projeto Mamãe Sarada e o quanto que ele tá mexendo comigo e com a minha vida. Com ele eu consegui sair do sedentarismo, ele mudou a minha autoestima, ele tá mudando a minha vida radicalmente, assim, mudou de pernas pro ar, vamos dizer literalmente de pernas pro ar. Eu reduzi 5 quilos nesses 30 dias de projeto, quando eu iniciei eu estava com 60 quilos, hoje eu estou com 55 quilos, eu reduzi 8 centímetros de abdômen e 7,6 centímetros de cintura. Eu saí do manequim 42-40 e hoje eu estou no manequim 38, então isso pra uma mulher é uma vitória muito grande. Quando eu comecei o projeto, muita gente falava pra mim, nossa, mas só 14 minutinhos? Gente, não é só 14 minutinhos, são os 14 minutos. São 14 minutos intensos, só quem faz pra saber. Eu agradeço demais, Mamãe Sarada, por tudo que você tá fazendo comigo, por essa autoestima que você deu na minha vida, tá? Eu tinha vergonha de passear na frente do meu marido, de lingerie, de tomar banho na frente do meu marido, por causa do meu corpo. Hoje não tenho mais, então sim. A autoestima pra mim foi a melhor coisa que conseguiu melhorar na minha vida. Eu agradeço demais a vocês, muito obrigada mesmo.